Acabamos de nascer aqui, olha só o meu tamanho pequenininho aqui ó, Aquilosauro fêmea. A nossa mãe está ali, de boas, o nosso pai acredito que... Bom, não é aquele Triceratops ali, com certeza. Não sei, talvez ele tenha dado uma voltinha por aí, de repente. Deixa eu ir ali pro ninho rapidão, porque eu tô ficando com fome. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E... Ah! Pera aí, calma aí que eu sou muito pequeno, aí eu não alcanço aqui a comida. Deixa eu dar a volta, 360... Caraca, eita, quase um caminhão. Pera aí, vamos devagarzinho, devagarzinho, aí, agora sim. Pronto, pegamos comida. Bora, eu quero dar uma olhadinha pra ver onde a gente tá exatamente. Quero desbravar esse mundo, pelo menos numa cachoeira a gente sabe que tá. É mesmo, é? Agora o local aqui, deixa eu dar uma olhada. Aí, ó. Calma, mãe, fica de boa. Ela tá vindo aqui pra nos proteger. Vamos ver, vamos atravessar pra cá. Eu tenho que cuidar pra não ser puxado pela correnteza. Mas não, tá de boa, tá de boa. Olha ali, são várias cachoeiras, pelo que parece. Deixa eu só subir pra cá. Hum, deixa eu ver. Olha que interessante esse local. Hum, muito legal. Será que tem outros dinossauros além daquele Triceratops que a gente viu agora há pouco? Não sei. Acho que não. Bom, beleza. Vamos voltar aqui. Vamos correr porque a gente tem que se alimentar de novo. Nossa mãe aqui está nos protegendo toda hora, 100%. Tem outros ovinhos ali, então, mais irmãozinhos ou irmãzinhas irão chegar, com certeza. Eu tô com medo mesmo dos predadores, porque aqui não tem pra onde correr. Se ele chegar aqui em cima, já era. Bom, enfim. Deixa eu só comer mais um pouquinho. Daqui a pouco eu tomo água também, se bem que eu nem preciso. Mas, opa, agora sim. Pronto. Tem 290 aqui dentro. Tem bastante comida. Caraca, eu já tô com fome de novo. Eu acabei de comer, velho. Como é que eu tô com fome de novo? Como isso é possível? A gente tá com uma lombriga dentro da barriga. Pronto. Agora sim. Aê, agora 100%. Tá, vou deitar no sol até pra me esquentar um pouquinho. Pode ficar de boa aí, mãe. Daqui a pouco eu tomo água, né, quando eu precisar. Olha ali ela, ó. Ai, que bonitinho. Ó, o Triceratops voltou. Vem que eu escutei um barulho. Me virei rapidão aqui. Tenta ele de boa. É um jovem, Triceratops, na verdade. E é macho. Vou mandar amizade pra ele. E aí, bro? Tranquilo? E aí, mamãe? Cadê os filhotes? Vamos. Cadê eles? Tem ovinho aqui? E até agora nada. Comer mais um pouco. Aí, ó. Pelo menos água. Pelo que parece, ela não desce tanto. Olha ali. O Triceratops ainda tá deitadão. Tá, vou tomar água agora. Vamos lá. Vou enfiar a cara dando água aí. Aí, ó. Se bem que eu tô 100% já, então nem ia precisar. Caraca, eu tô com medo mesmo de vir um carnívora e ele nos encurralar aqui. Porque, tipo, não tem como eu escapar. Não tem escapatória. Se bem que, né? Eu acho que ninguém ia chegar aqui. Opa, peraí, peraí, peraí. Só tenho que cuidar pra eu não cair aqui, ó. Não, não, não. Não. Quase. Quase, quase, quase que eu caí. Passou muito perto essa. Tô demorando. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Até o outro ali me olhou com uma cara... Relaxa aí, bro. Tô de boa. Aqui, ó. Sou fitness. Olha ali, mais um. Olha ali, olha ali. Oh. Olha ali, olha ali. Mais uma, irmãzita. E aí? Tranquilo? Aí, ó. Muito bom. Nossa mãe aqui, ó. Tá louco, reprodutora. Ó, agora só falta dois ovinhos. Mais dois. Eita, nossa, ele tá cheio. Uma ninhada. Faz um exército aqui. E aí, irmãzita. Tá bem? Sou aqui, irmã mais velha. Tem que me respeitar. Aqui, ó. Nossa. Capaz. Não, não, não. Vamos dar amizade de novo. Já mandei ameaça. Coitado. Ó, o Triceratops tá saindo ali. Provavelmente vai dar uma volta. Ah, eu queria também. Eita, eita. Nossa, a irmãzinha ali tá indo pra cima do Triceratops. Ou não? Ah, não. Ela vai explorar. Calma aí, irmã. Calma. Volta, 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 volta. Não vai pra lá. Não vai pra lá. Eita. Fica tranquilo aí, Triceratops. Só quero buscar minha irmã. Calma. Não, não, não. Volta. Volta. Vai pra lá. Vai pra lá. Não quero, não. Não quero. Isso aí. Sai. Deixa eu expor pra lá. Não quero, não. Não, 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 não. Não, não. Não é pra ir. Não é pra ir. Eu tenho que cuidar da T. Vai pra lá. Não, não, não. Não. Tá indo, velho. Vai pra lá, maluco. Vai lá. Não. Nossa. Ela quer porque quer explorar. Opa, opa. Que eu tô ficando no 90 grau aqui. Beleza. Ó, chegou a mãe agora e mostrou o que aqui, mano. Isso aí. Vai pra lá. Vai de mansinho. Ô, o Acro ali, velho. Ô, o Acro chegando. A mãe tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo bolada. Nossa. Eu não sei se ele vai conseguir subir aqui, na real. Eu acho que não. Isso aí. Fica embaixo o Acro. Não, ele tá conseguindo. Volta, volta, volta. Corre, corre. Ele tá vindo. Não, ele tá chegando. Ah. Corre. Nossa, ele tá pegando. Não, mordeu. Ah. Não, tá muito perto. Corre, corre, corre. Sai daí. Cadê minha irmãzinha? Tá ali, ó. Corre, irmãzinha. Corre. Corre. Nossa, ele já tá todo machucado, já. E a nossa mãe, não. Isso aí, mãe. Mete a porrada nele. Isso aí, tomou. Ah. Não. Sai daqui. Ah, quase pegou em mim. Eu acho que eu tô mordendo. Toma mais uma. Toma. Vai embora, Acro. Vai embora. Cara. Nossa, tá vindo bolado. Ele vai tentar ainda por cima. Toma uma, mano. Não. Acho que ele nem quer a gente, não. Ela quer pegar a mãe mesmo. Oh. Ah. Caiu, velho. Ele cai lá embaixo. Ele cai lá embaixo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos ver isso aí. O que aconteceu? Nossa, ela também tá muito ferida. Sério. Mas eu acho que ela ia conseguir derrotar ele. Até porque ele tava bem mais ferido que ela. Acho que ia conseguir, sim. Só não vou chegar muito perto, porque, né. Você sabe. A gente pode acabar sendo sugado pela cachoeira. E a irmãzinha? Tá tranquila? Tá beleza? Olha. Olha ali caído, velho. Coitado. Coitado nada. Isso aí, ó. Toma essa. E não volte mais aqui. Nunca mais vai voltar, na verdade. Isso aí, mãe. Boa. Espancou bem ele. Isso aí. Tem que mostrar o que é que manda aqui, ó. Isso aí, ó. Isso aí. Quando eu crescer, eu quero ser que nem tu. Tá. Já que ele foi derrotado, tá ali caído, coitado do Acro. Chamado coitado porque ele não teve nem chance, o menino. Tem chance nenhuma. Deixa eu só ir aqui pro lado do Deu. Perfeito. Ih, olha lá embaixo, velho. Tem um Baryonyx. Lá paradão, ó. Tá olhando pra cá, aliás. Acho que ele viu eu ou viu a carcaça. Acho mais fácil ele ter visto eu. Ah, quase caí aqui. Nossa. Quase que eu caí. A gente tá aqui com a nossa mãe. Ela tá se recuperando ainda da última batalha. Ela tá meio ferida. Ferida. Totalmente ferida. Ó, agora ele tá se aproximando ali, ó. Ih, rapaz. Ele me viu, né? Ele viu a carcaça. Tá chegando. Tá vindo correndo, menino. Deixa eu sair daqui. Deixa eu sair daqui porque eu não sei se ele viu a carcaça mesmo. Se bem que quando ele passar, ele vai ver, né? Só se ele é cego. O motivo é muito querendo me pegar. Ó lá ele, ó. Tá tomando água. Tá, de boa. Vamos ficar aqui com a nossa mãe. Caraca, ela tá muito ferida, velho. Muito ferida. Se o Barry der uma de engraçadinha e querendo nos atacar, não sei se ela vai conseguir defender. Mesmo o Barry sendo bem fraco, né? Tomando só uma e deita. Mas como ela tá bem ferida, né? Eu não sei nem se ela vai conseguir se levantar. O Barry tá vindo ou foi embora? Tá vindo ali, ó. Ih, olha ali ele, velho. Olha ali ele. Ah! Tá vindo. Sai pra lá. Sai pra lá. Será que ele viu? Nossa mãe. Isso aí, ameaça. Boa. Mostra o que é que manda pra ele. Isso aí, vai pra lá. Viu bem? Eita! Oi, cara. Sai daqui. Tem uma carcaça ali embaixo pretinho, velho. Vai pra lá, bicho. Tá querendo? Caiu. What? Que que foi isso? Será que ele morreu? Não! Eu caí, Tommy. Agora eu entendi por que que ele caiu. Mas eu sobrevivi. Toma, eu sou mais forte que o Barry. Toma essa. Caraca, velho. Fui olhar pra ver o que aconteceu com o Barry. E aconteceu a mesma coisa comigo. Mas tá bom, a gente tá vivo. Relaxa aí, mãe. Ainda bem. Até a nossa irmãzinha caiu. Relaxa aí, irmã. Deita aí. Fica de boa. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal. Caso ainda for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Valeu, até mais e tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho